A informação de que Conor McGregor não estará no UFC 300, volta apenas no final de junho, na Semana Internacional da Luta, basicamente condena esse evento emblemático ao insucesso comercial e sacaneia o fã brasileiro de MMA. Porque, em relação ao UFC 300, não há qualquer outra opção viável que faça o sangue do público médio ferver. Ainda assim, Dana White não pode simplesmente largar a mão do evento e entregar qualquer coisa, um card comum. Como já disse aqui no canal, pega mal demais para as projeções futuras da empresa passar para o mercado a ideia de que havia maior poder de conversão em 2009 no UFC 100 e em 2016 no UFC 200. Então bateu o desespero no patrão. Ariel Rawoni informou que Leon Edwards vs Belal Mohamed 2 deve ser uma das lutas principais no dia 13 de abril. Essa é, provavelmente, a disputa por cinturão com menos carisma em todo UFC. E detalhe, a gente sabe que é no desespero a toque de caixa, porque o Belal Mohamed topou treinar durante o Ramadã. Ele é muçulmano. Quando citei a óbvia impossibilidade de estar nas melhores condições fazendo o jejum do Nasir ao pôr do sol no mês que antecede a luta, muita gente citou. Ah, Renato, mas dá para fazer adaptação. O Salah do Liverpool jogou durante o Ramadã. No caso do Belal Mohamed, ele vai comer à noite, treinar de madrugada, esse tipo de coisa. Mais ou menos, ele não pode simplesmente dormir durante o dia, no período de jejum, porque precisa fazer as cinco rezas do dia. E o Salah é um de onze, né? Pode ser substituído, qualquer coisa passa a bola para o jogador do lado correr e tá tudo legal. Ficar trancado dentro de uma jaula com o Leon Edwards por até 25 minutos é outro tipo de experiência. O cara só aceitou para não perder a oportunidade. Para quem está perguntando também, o Ramadã não é opcional, é um dos pilares do Islam. Você só não participa se estiver cronicamente doente. Ali Abdelaciz, empresário do Belal, já até adiantou que o cara tá indo para o Daguestão se preparar. Então imagina só a luta principal ou co-principal do super aguardado UFC 300 ser Leon Edwards versus Belal Mohamed 2 com um Belal exaurido, murcho. Na próxima terça-feira, Dana White deve anunciar mais algumas lutas para esse card e essa provavelmente estará no pacote. Então a julgar pelo nível de desespero de precisar contar com os impopulares Leon Edwards e Belal Mohamed, tudo indica que qualquer atleta livre e com potencial comercial será convocado para tentar diminuir esse rombo deixado pela ausência do McGregor. Ah, Renato, e daí? Qual é o problema? O problema é que, para nós, 21 dias depois, 4 de maio, teremos um card no Rio de Janeiro que, na teoria, seria o UFC 301, o pay-per-view seguinte. Essa informação da data é do Laerte Viana. E sem McGregor, John Jones, os atletas muçulmanos, Ronda Rousey, GSP, Brock Lesnar, fora aqueles que já compõem os pay-per-views anteriores, Charles Dubronx e Alex Poitain passam a ser fundamentais para compor o UFC 300. E se forem escalados para tal, esse card no Rio de Janeiro pode ser relegado a Fight Night. Me acompanhem. A lógica é muito simples. Se o Leon Edwards precisou ser acionado para o 13 de abril, Charles e Poitain, que são bem mais populares do que ele, têm grandes chances de receberem a ligação também. Até porque entre um card emblemático, histórico, em Las Vegas, com bilheteria em dólar, e mais um evento no Brasil faturando em real, para qual lado vocês acham que a corda vai arrebentar? Sendo que, entre os homens, só outros três campeões podem atender o chamado. Bantoja, o vencedor de Duplessis versus Strickland, e o Poitain. E o Poitain é o mais popular deles. Então, Poitain, seja contra o Jamal Hill, Israel Adesanya, ou até o Tom Aspen, a essa altura do campeonato meio que virou obrigatoriedade no UFC 300. Porque imagina só o Duplessis bate o Strickland e o Poitain não é chamado. Quantos pay-per-views vende o UFC 300 com Edwards versus Mohamed 2 e Duplessis versus Canoneer? A mesma coisa para o Charles. Dos não campeões, ele é top 5 entre os mais populares, e ainda é o sétimo no ranking peso por peso. Tudo indica que o UFC vai mesmo na direção de Mahashev versus Gate, McGregor versus Chandler e Charles versus Tsarukian. Então, pelo menos, podem destacar o brasileiro no UFC 300. Poitain versus Hill, Charles versus Tsarukian e Edwards versus Belal já vira, pelo menos, um card obrigatório para o fã hardcore. Só que esse cenário praticamente soterra o UFC Rio de Janeiro do dia 4 de maio como pay-per-view. Primeiro porque o Borrachinha vai lutar no UFC 298. E nunca, em toda sua carreira, ele atuou duas vezes numa janela de dois meses e meio. Gilbert Durinho e Jailton Malhadinho estão escalados para o UFC 299. É praticamente impossível trabalharem no Rio de Janeiro um mês e meio depois. E com Charles e Poitain no UFC 300, Sobraria, basicamente, o Pantodja contra o vencedor de Almir Albazze versus Bruno Moreno e a Maíra Chitara se ela vencer a Raquel Pennington em janeiro. Infelizmente, assim vai ser muito difícil lotar a Geoness Arena e muito mais difícil ainda vender pay-per-view nos Estados Unidos. A solução mais óbvia seria botar um no UFC 300 e guardar o outro para o UFC 301. Tipo, faz Charles versus Tsarukian em Las Vegas e Poitain versus Hill no Rio de Janeiro. Mas, de novo, tem o lance das prioridades. E vocês sabem qual é. Demandaria um desapego do Dana White pelo UFC 300 que não acha que vai rolar. Saiu até um boato de que ele desaposentaria o Jorge Magidal para ajudar. Mas até isso já foi desmentido. Então, por essa conjuntura toda, não dá para descartar a possibilidade desse evento no Rio de Janeiro virar um Fight Night. Um evento menor, numa arena menor, em que se cobra mais barato. Inverte a ordem. A gente receberia um pay-per-view em maio e um Fight Night no segundo semestre. Faz o Fight Night agora e deixa o pay-per-view para a segunda rodada dessa galera. Malhadinho, Charles, Poitain, Borrachinha, Durinho e companhia. E aí, o que acharam da possibilidade muito real do UFC 300 acabar parasitando, malocando todo o talento do próximo UFC no Brasil? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela sem deixar o like, sem clicar no joinha aqui embaixo. Ajuda muito o trabalho a circular aqui pelo YouTube. E não perde também a última resenha, que foi sobre Sean Strickland versus Ian Gary ser a maior luta que o UFC pode fazer no final de 2024. Na verdade, o Ian Gary caçando Kobe Covington e o Sean Strickland. Ele não quer ser campeão, ele quer caçar esses caras. Clica no link aqui do lado que você confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. Obrigado.